A gente está parabenizando a iniciativa aqui do sindicato, não só dos metálogos da BC, mas de outros sindicatos, a CNM tem incentivado a formação junto com parceria a universidades, a órgãos, junto com os movimentos sociais, porque a gente percebe que, com o decorrer do tempo, os militantes e os dirigentes têm se afastado um pouco da teoria e muita prática a gente tem. Até citei aqui no curso que nós temos toda essa experiência nas portas de fábrica, nas assembleias, mas não está sendo o suficiente para a gente poder convencer a base. E uma coisa que hoje a base é, diferente daquela época que um dirigente falava, numa assembleia, vocês podem aí notar os relatos de antigamente, ele falava e toda aquela multidão reproduzia e entendia, porque eram movimentos e situações diferentes de hoje. Hoje, com tanta tecnologia, com tanta informação e tão rápido que está, os jovens hoje, se você chegar numa assembleia e falar só uma parte, ele vai perguntar o porquê e vai querer explicação. Então, todos os dirigentes, eu acho que a militância, nós temos que dar uma maior importância para a formação. Legenda por Sônia Ruberti